Posso focar no exército? Logo lá, minha adiviníssima esposa, que hoje se faz presente, meus filhos também estão fazendo presença pela primeira vez. Bem, senhor presidente, que nós também pedi aqui mais um apoio para a nossa casa de apoio do município de Guilherme. Pois é uma casa que eu estou ali sempre trazendo as pessoas que necessitam de apoio. Muitas das vezes, talvez, que o vereador diga a ela, não é constante, mas para mim, que moro na zona rural, aquele pessoal que vem da zona rural, é necessário que damos o maior apoio para a nossa casa de apoio e para os funcionários que lá trabalham. Tem a chefe da loja da dona Antônia, tem mais um funcionário ali, que não me lembra do nome do nome dela, mas toda hora que chegar lá, eles estão de braços abertos para receber o pessoal que vem lá da nossa região. Então, tem que ser com ressalto, porque isso engrandece o município. Porque tem muitos municípios que não têm uma casa de apoio para apoiar o pessoal que vem de fora. E nós temos aqui em Vila Bela, uma casa de apoio que apoia o pessoal que vem de fora. É de grande êxito a recepção que eu tenho na casa de apoio. E, não é não mais, estamos próximos aí de uma grande reunião que é a séspera do Universidade de Vila Bela, ele é do M&T, hoje nós conversamos nisso. É, precisamos com urgência, senhor presidente, no distrito de Santa Clara do município, a segurança daquele distrito. Precisamos com urgência do policiamento para Santa Clara do município, para eliminar vários tipos de atos que vêm acontecendo em Santa Clara do município. Também, o Correio já está próximo a ser estralado. Mas não é estralado, por quê? Porque não temos segurança. O Correio já está próximo a ser estralado. nós evitaríamos até mesmo nos aposentados, que hoje a Prefeitura está pagando para receber o salário. Pessoas com 60, 70 anos de idade e saem de lá 2 horas da manhã e muitas vezes chegam em casa por 2 horas da manhã, 24 horas, direto dentro de um ônibus, numa estrada sem condições, que se encontra hoje por causa da chuva. Tendo isso como um principal objetivo, que estará a segurança em Santa Clara do município, como conversamos hoje, vai ser dirigida e cordaça para aquela região. Santa Clara do município, depende hoje de segurança, para poder começar a andar. Ainda vendo? Então, quero com nossos companheiros, que possamos subir ali, porque nós já temos quase 3 mil habitantes e não temos segurança. Então, é isso que eu tinha para dizer e muito obrigado.